Forró, bizarro, brega, assim que fica bom Tá no volume 3! Poxa que daí, sim, vai! Alô, Thiaguinho, estourou essa aí, viu? Pensa que tu está um brinca! Quando eu era pequeno tinha sonho de pivete Comprar um anão de roubo pra curtir pras piriguete O tempo foi passando, sonho não vou prazer Poupei o turistão, saí fumaça no motor Quando eu era pequeno tinha sonho de pivete Comprar um anão de roubo pra curtir pras piriguete O tempo foi passando, sonho não vou prazer Poupei o turistão, saí fumaça no motor O ônibus do motor, ele é todo equipado Quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado O ônibus do motor, ele é todo equipado Quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero, ela é chamando atenção Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero, ela a mulherada acha bom Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero, ela vai saindo fumação Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero, ela é chamando atenção Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela, a mulherada acha bom Depustão, depustão Quando eu acelero ela, vai saindo fumação Eita nóis, hein? A guitarra aí, ó Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete Comprar um anão de roubo pra curtir pra filiguete O tempo foi passando, o sonho não conflagrou Roupei um turistão, saí com massa no motor Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete Comprar um anão de roubo pra curtir pra filiguete O tempo foi passando, o sonho não conflagrou Roupei um turistão, saí com massa no motor O ônibus do motor, ele é todo equipado Quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado O ônibus do motor, ele é todo equipado Quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela é chamando atenção Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela mulherada acha bom Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela vai saindo fumação Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela é chamando atenção Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela mulherada acha bom Eita, turistão Eita, turistão Quando eu acelero, ela vai saindo fumação Eita, mais, hein? Pague bem aí, ó Forró, pisado Assim que fica bom Garçom, eu estou bebendo aqui nesse bar Ouvindo minha musga no meu celular Ouvindo baixinho pra não encomodar Garçom, me vem incomodando, é só você falar Eu pago minha conta e procuro outro bar E lá eu vou beber até ela voltar Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Marçom, eu estou bebendo aqui nesse bar Ouvindo minha musga no meu celular Ouvindo baixinho pra não encomodar Garçom, me vem incomodando, é só você falar Eu pago minha conta e procuro outro bar E lá eu vou beber até ela voltar Lá eu vou cair Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Lá eu vou beber, lá eu vou cair Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela eu estou assim Forró, pisado Azul que fica bom Vou dar um rolé de caminhonete Da pela cidade lotada de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotada de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotada de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotada de piriguete Eu chego pra badecer, a mulherada tá em cima A festa vai começar no fute de gasolina Chego pra badecer, a mulherada tá em cima A festa vai começar no fute de gasolina Vou dar um rolé e caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé e caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Até o frente cê tá dançando, hein? Vou dar um rolé e caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé e caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé e caminhonete Andar pela cidade lotado de periguete, eu chego pra abatecer A mulherada tá em cima e a festa vai começar, é no curso de gasolina Eu chego pra abatecer, a mulherada tá em cima e a festa vai começar, é no curso de gasolina Vou dar um rolé de caminhonete, andar pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete, andar pela cidade lotado de periguete Forró. Pisado. Assim que fica bom. E a poeira tá subindo, hein? Vamos jogar água no salão aí. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Forró gostoso, espanhoso e chamegado. E quando toca, ninguém fica parado. Forró de pegada, do jeito que o povo gosta. Forró do interior, forró de festa na roça. E a moçada meta a cara na cachaça. O paredão toca desse forró massa. E eu tô no meio, não quero ficar de fora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Forró gostoso, banhoso e chamegado. E quando toca, ninguém fica parado. Forró de pegada, do jeito que o povo gosta. Forró do interior, forró de festa na roça. E a moçada, meta a cara da cachaça. O paredão, toca a cabeça e forramassa. E eu tô no meio, não quero ficar de fora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem forró. E eu vou pro criseiro, vou fazer, levanta pó. Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho, no vovó, eu vou chamando a nenê. Olha só, hoje tem harman. Que eu vou beber, que eu vou curtir Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber pra te esquecer Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber, que eu vou curtir Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber pra te esquecer Fó, pisado, assim que fica bom Aê! Pode ser cachaça, hein? Chegando no boteco, já mandei descer Um litro de cachaça pra mim beber Desce uma cachaça, um guaraná E hoje a noite vou embriagar Eu vejo a sua foto no meu celular Desculpa, mas agora vou ter que apagar E essa foto sua que me faz sofrer E é por causa dela que eu vou beber Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber, que eu vou curtir Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber pra te esquecer Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber, que eu vou curtir Que é sulitrão, aê, sulitrão, aê Que eu vou beber pra te esquecer Chegando no boteco já mandei descer Um litro de cachaça pra me beber Desce uma cachaça, um guaraná E hoje a noite vou embriagar Eu venho a sua foto no meu celular Desculpa, mas agora vou ter que apagar E essa foto sua só me faz sofrer E é por causa dela que eu vou beber Eu sou litrão, aê! Eu sou litrão, aê! Eu vou beber, eu vou curtir Eu sou litrão, aê! Eu sou litrão, aê! Eu vou beber pra te esquecer Eu sou litrão, aê! Eu sou litrão, aê! Eu vou beber, eu vou curtir Eu sou litrão, aê! Eu sou litrão, aê! Eu vou beber pra te esquecer Forró, pisado Assim que fica bom Vai um piseiro, aê! Vamos andar de jipe, vamos! Volume 3 Poxa, sanfoneiro Olhei o da sem piseiro Viado na lupice Pra comprar um carro Na OLX Queria um camaro pra curtir com as piriguetes Mas tava muito caro E eu pensei com o nochevete Mas o chevete Bebia mais que eu Aí o meu E eu logo cresci Veio um doidinho vendendo um jipe pra mim Olhei o carro Comprei, comprei, rodão cromado Só instalar, andar na terra, no asfalto e o negócio foi fechado Bebe, bebe, venda rola é de jipe Bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city Bebe, bebe, vem pra minha suíte Bebe, bebe, venda rola é de jipe Bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city Bebe, bebe, vem pra minha suíte Pode dançar, pode dançar A onda agora é de jipe, hein? Copia, copia Olha ainda assim, terceiro, vi a grana do piso Pra comprar um carro na OLX Queria um camaro pra curtir com as piriguete Mas tava muito caro e eu pensei com o chevette Mas o chevette bebia mais que eu Aí tudo deu, eu logo pensei Veio doidinho vender um jipe pra mim Olhei o carro, cortei, comprei Rodão tomado, só instalar, andar na terra, no asfalto e o negócio foi fechado Bebe, bebe, venda rola é de jipe Bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city Bebe, bebe, vem pra minha suíte Bebe, 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 vem da rola é de jipe Bebe, 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 o meu carro é chique Bebe, 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 vem da rola é na city Bebe, bebe, vem pra minha suíte Bebe, 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 vem da rola é de jipe Música